De cap na cara, corpo tatuado, fragrante na mente, lá vem o boneco É o freio da Petro De cap na cara, corpo tatuado, fragrante na mente, lá vem o boneco É o freio da Petro De cap na cara, corpo tatuado, fragrante na mente, lá vem o boneco É o freio da Petro É o frio da Peto É a cara do crime, vem, vem, vem É o frio da Peto 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 Pega baixinho, pega baixinho Rapaz, vem, se você se bater com uma viatura, não tem um, dois, não, vem É papo Porque você é a cara do crime, vem Tamo junto numa cena de bilhão Aquelas coisas Se você tá de merda na pista, porra Para gambiar essa porra É o frio da Peto É o frio da Peto É a pena, nós tá na pista Você nem habilitado é, velho Fala que vai De miota na pista desabilitado Fragrante na mente Lá vem o boneco É o frio da Peto De miota na pista desabilitado Fragrante na mente Lá vem o boneco É o freio da Beto De meiota na pista desabilitado Fragantilamente na veria o moleque É o freio da Beto Me gosta, me gosta É o freio da Beto É o freio da Beto É o freio Vá, 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 vá É o freio da Beto É o freio da Beto É o freio da Beto Sais cachorro De cap na cara, do puta doado Fragantilamente, lá vem o moleque É o freio da Beto Tá entendendo? É o cachorro da putaria, pô É o cachorro da putaria 100% De meiota na pista desabilitado Fragantilamente, lá vem o boneco É o freio da Beto É o freio da Beto E gosta,上re a mesa, porra É o freio da Beto É o freio da Beto É o freio da Beto É o freio Empurra, empurra Vá, 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 vá É o freio da Beto É o freio da Petro, é o freio da Petro